Olá, tudo bom com você? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre impressora, impressão, papéis antes de começar uma série de vídeos que eu quero dar dicas de papéis de impressão usando os kits digitais usando os arquivos de corte, beleza? Então é o seguinte, eu tinha uma impressora laser, ela era muito boa, era uma Xerox Phaser 6000 era muito boa mesmo, porém ela deu um probleminha e eu acabei que ficando sem impressora e como eu participo muito nos grupos de Facebook, de Silhouette, eu vi a indicação de impressora da impressora da marca Epson, que eu fiz, falei vou comprar a impressora, vou fazer um teste e tem um ano já que eu comprei, que eu tô usando, que eu tenho testado em vários tipos de materiais, em vários tipos de papéis e projetos e hoje sim eu me sinto segura pra poder falar um pouquinho a respeito disso. Então o vídeo de hoje vai ser meio assim, cara a cara com vocês, pra falar o que eu achei da impressora, né? Eu já tinha usado uma impressora laser, tive muito contato com a impressora laser, então o vídeo de hoje é pra falar da impressora Epson, que eu achei. Ela vem muito embaladinha, muito bem embaladinha, eu preferi comprar um modelo, né, bem antiguinho por causa do preço, eu paguei 601 quebradinhos na impressora, numa promoção no Magazine Luiza, chegou, vem muito bem embalada, vem com manualzinho de instruções e vem com a tinta pra gente colocar no compartimento. Eu vou deixar passando pra vocês umas imagenzinhas aqui enquanto eu falo, do dia que chegou a impressora aqui em casa. Confesso pra vocês que eu fiquei um pouquinho de, com um pouquinho de receio quando eu comprei porque eu conhecia só aquela impressora que a gente tem contato, que é aquelas impressoras caseirinhas, né? Eu tive duas da marca HP, todas as duas com scanner, porque eu gosto mesmo de poder ter essa opção de escanear, digitalizar, não só papéis como documentos aqui pro nosso uso diário. Então, eu preferi comprar uma Epson L380 por causa do custo, por causa que tem o custo-benefício, né, e porque tem o scanner junto pra gente poder digitalizar documentos, projetos. Preferi investir, uma, porque não tinha grana pra comprar a mais top da linha da Epson e segundo, porque eu queria testar mesmo, pra compartilhar com vocês, pra compartilhar com as minhas clientes, um equipamento novo. Eu gosto muito de testar e de compartilhar e hoje sim eu tô segura pra falar um pouquinho a respeito, tá? Eu já testei bastante. Ela é de um tamanho bem bacana, tá? Ela faz a impressão só A4 e tem um compartimento pra gente colocar as tintas, todas separadinhas. a gente compra essas tintas separadas e vai enchendo por cor, né, o amarelo, o vermelho, né, o ciano, o azul e o preto. Muito do rendimento dela. Já tem um ano que eu tô usando a impressora, ainda não fiz a recarga, não comprei tinta adicional. A pigmentação é muito boa, claro que é diferente da impressora laser, é muito diferente, até o acabamento que dá, né, quando você faz uma impressão a laser, o acabamento ele fica como se tivesse uma laminação em cima, ele dá um brilho. Já na impressora, que são essas de tinta, né, que pigmentam o papel e o papel absorvem, é um pouco diferente. Porém, essas da marca da Epson, que é com tanque de tinta, a gente consegue perceber que a tinta é bem pigmentada e dependendo da configuração que você faz no seu programa lá pra impressão, ela fica muito melhor. Vale lembrar também que quando você faz a impressão, você precisa fazer uma configuração extra, porque o que você vê na tela do computador não é a mesma cor que vai sair no seu equipamento, tá, na sua impressão prontinha lá. Então, é muito importante você fazer alguns testes de cor antes, tá, testar a impressão no tipo de papel ideal pra você, no tipo de projeto que você deseja, no tipo de trabalho que você quer fazer, tá. Eu tenho feito vários testes nesse um ano, usando a impressora Epson, tenho gostado bastante e vou compartilhar com vocês. Então, assim, é... Depois de ter usado um ano, eu posso falar pra vocês que a impressora da linha Epson com tanque de tinta é muito boa, tá aprovada, tá. Eu super recomendo que você tenha uma impressora Epson pra fazer seus projetos de scrapbooking, pra fazer seus personalizados. Ela rende bastante, é bem bacana, facinho de você usar o software dela, tá, facinho de você fazer as configurações que você precisa pra impressão. Vale lembrar que você precisa fazer testes e impressão, não só pra cor ficar mais próxima possível do que você vê na tela do computador, que é o projeto que você deseja, que é o projeto que você tá criando, mas também você precisa testar nos papéis, tá. Eu já testei no Offset, já testei no papel fotográfico mate, no Glossy, no Opalina, já testei em vários tipos de papéis. Tem vídeos aqui no canal já a respeito disso, de impressão, mas vou colocar alguns vídeos extras a respeito de impressão e de laminação e como a gente pode usar isso da melhor forma possível e com custo muito bacana, com custo muito bom. A minha impressora, ela tem dificuldade de puxar papel 250 gramas, tá, no caso do Offset. Então, a gente precisa ficar atento que vai depender da linha de papéis que você tá usando, da marca que você tá usando e da gramatura, porque não são todos, todas as impressoras as Epson que puxam o papel de gramatura alta. No meu caso, na minha L380, eu consigo fazer a impressão no papel até de 180 gramas, se for o Offset. Já no caso do papel colchê, eu consigo fazer a impressão no papel colchê até 250 gramas. Por quê? Tem diferença do papel Offset, né, na massa do papel, tem diferença do papel Offset pro papel colchê, tá, jóia? Então, assim, no Offset eu consigo até 180 de boa, ela puxa, ela faz a impressão de boa. Já no colchê, eu consigo fazer a 250. Porém, eu testei na minha impressora o papel colchê, tá, fosco, e ele faz a impressão e fica boa. Mas, já teve caso de algumas meninas, de algumas amigas, que por indicação minha de fazer impressão no papel colchê na Epson, não ficou boa. Mas, não é da mesma linha que a minha, tá? São numerações e impressoras mais novas. Então, você precisa fazer o teste aí pra ver se a sua impressão no papel colchê, na sua impressora, vai ficar legal. Na minha fica, já fiz vídeo, já mostrei pra vocês aqui no canal. Vou deixar linkado aqui o vídeo do mini álbum que eu fiz todinho na impressora, impresso, né, no papel colchê na Epson. Ficou muito bom mesmo. Parece até que é papel fotográfico. Fiz alguns testes semana passada no papel glossy. Ficou muito bom, muito bom. E eu vou compartilhar com vocês nos próximos dias, tá? Então, atenção ao quê? Você precisa ter conhecimento, um pouquinho de papel, ter um pouquinho de papel a mais aí do que você vai usar pros seus projetos pra fazer teste. É muito importante que vocês comprem papel de qualidade, né, papel que são cortados certinho, não, porque às vezes acontece também do papel ser cortado fora de esquadro. Quando você vai fazer a impressão, fica toda torta. Então, assim, além da qualidade do papel, de papel, procedência do papel, né, de uma empresa que a gente confia, que a gente gosta. Os papéis que eu uso, né, já há 3, 4 anos, são os papéis da Lavoro Papéis. Inclusive, eu sou parceira lá da Lavoro. Eu vou deixar um cocôzinho de desconto pra vocês aqui. Comprem os papéis pra vocês testarem, pra vocês conhecerem. Não só o tipo de... a configuração, né, da sua impressora naquele papel, mas também sobre a gramatura dos papéis pra você trabalhar aí no seu estúdio, tá? No seu scrap canto. É muito importante que a gente tenha esse conhecimento dos papéis da gramatura e de configurar a impressão aí de acordo com o projeto que você quer e de acordo com o equipamento que você tem. No caso, eu sei, eu me adaptei às configurações e os papéis da forma que eu gosto de trabalhar, das cores que eu gosto, gosto aqui no meu scrap canto, na minha impressora, que é uma Epson L380. Se você tem outro modelo de Epson, você precisa comprar os papéis e fazer os testes aí, né, da cor que você gosta, da gramatura que você acha ideal pro seu projeto, tá? Do reforço de papéis que você pode usar. Pode usar o papel Paraná, pode usar, dependendo do projeto que você quer, de uma capa. Então, aí você precisa fazer testes aí pra ver a sua forma de trabalhar, os papéis que você se adapta, que você gosta melhor, que dá o resultado melhor. Eu acho, assim, que gosto é muito pessoal, né? Eu posso vir aqui e dar várias dicas, mas você não gostar daquele estilo que eu trabalho, né? Daquele tipo de impressão ou daquele tipo de papel. Então, é muito pessoal isso. O que eu tô fazendo é, tô dando dicas pra te auxiliar, pra você, né, ter um pulo a mais aí nos seus trabalhos, tá? É uma dica do que eu testei, do que eu tenho aqui. Eu tô compartilhando com vocês, mas é algo pessoal meu, tá? Fiquem à vontade pra ter opinião oposta, opinião diferente da minha sobre a impressora, a L380 ou sobre os papéis, tá? Fiquem à vontade. Mas o que eu quero trazer pra vocês aqui é a minha experiência em relação à impressora e a marca, é o tipo de papel que eu uso, tá? Então, assim, eu tenho usado o papel coché, gosto demais, pros mini álbuns e pras capas. Testei o fotográfico Glossy, amei. E gosto muito do offset, tá? Dentro daquilo que a minha impressora faz. Que ela puxa, o que ela trabalha dentro das cores, das padronagens, do que eu gosto aqui, tá? É muito pessoal isso. Outra coisa que eu queria falar é, se você tem grana pra investir numa impressora Epson A3, maravilha. Mas se você não tem, uma A4 vai te ajudar e muito, tá? Então, assim, se você tá com um pouquinho de medo, tem receio, igual eu tive, compra uma mais baratinha pra você testar, pra você conhecer. Que eu acho que vale mais você conhecer o produto, conhecer os materiais, conhecer os equipamentos, pra poder produzir algo com qualidade, tá? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês a minha experiência e falar que eu amei a impressora Epson. Essa minha, mesmo sendo a mais barata da linha da Epson, né? Me favorece muito, me ajuda bastante nos projetos que eu tenho feito, nos projetos que eu gosto. Espero muito que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários a sua opinião a respeito desse tipo de vídeo, de cara a cara, gente, conversando um pouquinho mais de perto, um papo mais aberto, não só da tela do computador, tá? Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curte. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhem com os amigos. Beijos, tchau!